Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. O prefeito inaugura a segunda etapa de revitalização do Parque do Sabiá. Busão Social está no bairro Aclimação nesta semana. E ainda, a equipe da Prefeitura e parceiros disputa Campeonato Mundial de Alterofilismo a partir desta terça. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Odelmo Leão inaugurou neste fim de semana mais uma etapa das obras de revitalização do Parque do Sabiá. No último sábado, ocorreu a entrega da Nova Arena Parque, quadra de tênis de campo, quiosque de convivência no mundo da criança e portarias do Jardim Sabiá e do Tibere. As obras da Nova Arena Parque, com investimentos de R$ 314,8 mil, foram executadas com recursos da Fundação Berlandense do Turismo, Esporte e Lazer a Futel. Já a quadra de tênis, o quiosque de convivência e as novas portarias integram um pacote de obras executadas com recursos da Prefeitura e do Ministério do Desenvolvimento Regional. Para celebrar a inauguração, a Arena Parque e as quadras de areia foram liberadas logo após a solenidade para as atividades de cerca de 50 alunos das escolinhas de vôlei da Futel. Já a quadra de tênis recebeu partidas de apresentação. Ainda neste último fim de semana, a Arena Parque recebeu o torneio de vôlei de praia Uberlândia 135 anos. Vem Mundial por aí. Integrantes da equipe da Prefeitura e parceiros disputam o Campeonato de Alterofilismo em Dubai. O Campeonato Mundial de Alterofilismo começa nesta terça-feira, dia 22, em Dubai, nos Emirados Árabes. E tem atletas de Uberlândia prontos para o desafio. Integrantes da equipe formada por meio da Futel, em parceria com o Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, e o Praia Clube, os paratletas Ângela Teixeira, Edilande Araújo, Caroline Fernandes, Lara Lima, Matheus Assis e Tayana Medeiros e o treinador Everton Santos fazem parte da seleção brasileira presente na competição. Dentre as conquistas recentes dos paratletas da Futel, CDDU, Praia Clube, estão oito medalhas de ouro e uma de prata em competição realizada no Chile no início deste mês de agosto. Boa sorte! Vamos agora para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte à aula. Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. O Busão Social chegou na região do bairro Aclimação. Até sexta-feira, dia 25, o serviço itinerante estará das 8h30 da manhã à 1h da tarde na rua Irmãos Maristas, ao lado da Unidade Básica de Saúde da Família UBSF do bairro Aclimação. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual, isenções para RG e da tarifa de água e esgoto do DEMAI, entre outros. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Berlândia, o IPREMO, segue com o recadastramento anual de aposentados e pensionistas, nascidos no mês de agosto. A atualização de dados, também conhecida como prova de vida, é obrigatória. Para o recadastramento, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.